Tio, faz tempo que você está aqui? Faz mais de uma hora. Não viu se ali embaixo agora há pouco foi um chevette azul que fez aquela curva ali? Não, mas desde que eu estou aqui aquela curva já estava feita, fizeram com a patroa. Por que você quer saber desse chevette azul? Não, é que é daquele benzedor lá, adivinhador, aquele que faz as lidas lá. Outro dia a mulher se enlocou lá e saiu de casa. Daí eu fui lá falar com ele, ele disse, olha eu até faço uns trabalhos aí, três dias a mulher volta. Me cobrou milão, dei um cheque para ele daí. E a mulher voltou? A mulher não, mas o cheque sim. Sabe que no Paraná tem uma cidade que não pode ter fábrica de palito de dente? Não sabia, que cidade que é? Ponta Grossa. Este vídeo tem o apoio de Cegna, o seu GPS agrícola! Tio e sobrinho Ipsu! Ipsu!